Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês sobre o micro-ondas da cor prata de 27 litros com 55 receitas pré-programadas no menu online da Electrolux. O modelo dele é um MS37R. Gente, esse modelo me impressionou muito porque a qualidade do material que é utilizada nele, tanto na parte de fora como na parte de dentro, é um material de muito boa qualidade. Ele é muito bonito também, a estética dele é um ponto muito legal, que eu não abro mão, tem que ser realmente muito bonito, mas esse modelo me impressionou demais. Ele tem muitas funções já pré-programadas, é um modelo bem grande, 27 litros, é uma quantidade bem grande para o micro-ondas, então dá para você preparar receitas maiores, isso é muito legal. Ele também é muito econômico e muito silencioso, esse é um ponto que eu tinha visto a galera falando muito bem e realmente é um modelo bem bacana com esses tipos de características que é muito legal. Você tem aí receitas pré-programadas no menu online que você pode estar utilizando no seu smartphone, facinho de você utilizar. E ele também tem um preço bem acessível galera, por toda essa tecnologia que tem embarcada, como ele é um modelo mais assim, mais moderno, mais luxuoso, mais bonito, sabe? Ele tem um preço muito acessível e ele é bem potente, você consegue ajustar diversas funções ali. Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o melhor preço do Brasil desse modelo e eu estou deixando o link aqui de referência, aqui na descrição desse vídeo. Então basta você acessar o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. Se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilha aqui embaixo também tudo o que você está achando desse modelo, como ele está sendo para você. Mas eu acho que você vai se apaixonar por ele, porque de fato é um micro-ondas muito bom assim, ele é sensacional. Na minha opinião é nota 10, não é à toa que ele está fazendo tanto sucesso e não é à toa que a galera tem recomendado tanto. Até por isso eu quis trazer aqui para que você pudesse conhecer um pouquinho mais sobre ele. E ele é muito, muito lindo mesmo assim. Gente, é um espetáculo mesmo. Simplesmente sensacional. Na minha opinião é o Electrolux acertou em todos os detalhes desse modelo. Então acessa aí o primeiro link da descrição. Se você garantiu o seu, volta, dá a sua opinião aqui também. Conta para a gente, vou gostar muito de saber. E você compartilhando, você vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal. Gostaria de pedir o seu like nesse vídeo se você gostou. Gostaria de convidar você também para se inscrever aqui, clicando no botão vermelho aí embaixo. Aproveita para ativar o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha um micro-ondas desse de presente de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. Isso é muito bacana para a gente continuar gerando mais conteúdo aqui no canal. Eu agradeço muito a força de todos vocês aí que vêm apoiando o canal. Mas esse modelo é um espetáculo, simplesmente sensacional, na minha opinião é nota 10. Acesse o link da descrição, confere, veja todos os detalhes. Se você garantiu, se eu volto aqui e conta para a gente. Muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.